Eu nunca fui muito de, sabe, setiete, assim, dessas coisas. Nem de cantores, não. É que o rádio me deu a oportunidade, sabe? Não tem como você escapar. Por exemplo, o Rogério Flauzino, porra, ele me vê, ele, porra, me adora. O próprio Dinho, do Capital Inicial, chega, pô, Domênico e tal, a gente se abraça lá no mesmo, sabe, no navio, a gente se abraçou, porra, cara, se vê. Então, eu nunca fui assim de setiete, sabe, porque eu sei esse momento, às vezes você tem que preservar aquela coisa, no momento do cara fora do palco, né. E acho que os caras perceberam isso e falaram, pô, o cara é igual nós, sabe, assim e tal. É legal, é legal.